I'm good, yeah, I'm feeling all right, baby, I'm gonna have the best fucking night of my life. Parece o Brandy. Procuramos um gigante de fogo. Saiam daqui. Eita. Vamos dar um jeito deles antes. Você tá em chamas, mas já deve saber disso. Droga, ele é à esquerda. Mais um. Foco. Ele é o guardião desse jeito. Defendê-lo é o direito dele. Ai, bicho, fio. A rotação foi toda podre. Ataque pela esquerda. Ataque pela esquerda. Ataque pela esquerda. Ataque pela esquerda. Vai com... ... ... ... ... Eita é... Vá. E aí, gente! O acestraltar a todo lado é a sua chance! Zizi... Ah! Esqueci de equipar um negócio aqui. Eu não vou ajudar. Quem é você? Quem procuram... O que sobrou dele. Por que não vai nos ajudar? Eu não... Tô a fim. Explique. Morreremos. Entendi. Porque você vai perder muita coisa se morrer. Eu não. Ela. E qual o sentido disso? Você tá aqui, longe da Simmara, parado, só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos... Iam ficar juntos de novo. Somos um. Meu coração é dela. E o dela é meu. Não é muito. Mas já basta. Mas você nem... Você já... Se apaixonou? É muito bom. Então Odin vai vencer. E todos os reinos vão cair, menos Asgard. É... Ele devia morrer. É verdade. Mas eu abriria a mão dela tanto quanto você... Abriria dele. Desculpa. Vamos. Espere. Essas lâminas... Eu posso ver. Tem fogo primordial nelas. Elas não são daqui. Não importa. Pode funcionar. O quê? Põe a elas... Bem aqui. E eu viro... Seu monstro. Ela não deve se envolver. Nunca. Mas... A profecia diz que vocês dois tem que ficar juntos. Vai funcionar? O que eu perco morrendo? Ele vai matar o coração dela pra ela morrer? Não entendi, Arthur. Vamos ver. Aqui não. Me sigam. Ih... Que é todo um ritual. Eu, hein. Que é? O lugar onde Niflheim e Muspelheim se encontram. Onde os primeiros reinos surgiram. Não vão conseguir passar por aqui, não é? Apenas derrete. Ah... Suic? Ainda sou eu. É melhor que andar. O que nos aguarda nessa... Centelha do mundo? Magia. Coisa demordial. Com isso, as suas lâminas e o meu coração... A gente vai ficar bem. Eu vou crescer. Destruir coisas. Vocês vão gostar. E vai acontecer o quê quando você mudar? Sei lá. Eu não vou ser mais eu. Mas como é que você... Ou o futuro você vai saber quando atacar Asgard? Você tá com a tromba. Não é? Sim. Então, tudo bem. Bom... Aqui está. A centelha do mundo. Que coisa... linda. Nos vemos do outro lado. Parece fácil demais. Odin sabe que temos a Galarhorn e que você tem a máscara. Depois de ter matado o Loki, ele está certo que vamos procurar o Sword para começar a guerra. Mas a gente tem outra escolha? Pois é. Eles sabem disso também. Fiquem à vontade. É agora. E a Sinmara? A gente não devia contar pra ela? Não. Magoaria ela demais. Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes... Amar alguém é... Escolher... O que vai doer menos. Isso não faz sentido nenhum. Prometam que vão ficar longe dela. Prometemos. Swart, te atacar com as lâminas basta pra criar um novo você? O coração da Sinmara é frio. Lindamente frio. As lâminas do seu pai agora tem o meu fogo. Se o suficiente de mim e do fogo da centelha juntar-se ao suficiente dela, deve funcionar. Tá bom. Vem aqui. Estou achando muito bem. Estou achando muito bem. Não, não, não. Láminas. Láminas. Saia! Isso vai doer. Agora Vem a parte realmente dolorosa O coração dela Meu fogo Junte os dois E terá o Ragnarok É agora Vai, Crayton Eu tenho ansiedade Vamos almoçar Arroz soltinho Feijão desmanchando Agora só vai vir Ele vai vir gigantesco aí agora Quer ver? Meu Deus, duas Valkyrias Valkyrias! Mojin deve ter mandado Hirsch e Misty Ah, como eu adoro ų! Hahahaha Ataquei agora! O que é isso? 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 Você é meu garoto Me dá uma ajuda Me aponta uma ajuda agora Indigno 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 Desista Nossa! Mas elas estão apelando demais Que merda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como eu adorei! Como eu adorei bastante! O menino não atira flecha enquanto elas estão segurando ele! Como eu adoro! Vou atrás de você, pai! Esse ataque atira a vida inteira, praticamente. Não tirou, né? Por que? Não! Não! Eu estou indo! Abre! Abre! Não! 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 Abre! 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 Não! 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 Aqui, irmã! Meu Deus! Chega, pai de todos, Jimmy! Já! É pra ficar dela! Vamos lá! Opa! A! Alca! Pai, husband! T cruise o seu alto! É pro году! Sai! innovation! Vámonos! Vai de perto dele! Melhor ir juntas, em frente Hirsch e Biersch. Gente, estou em pânico com essa luta. Olha, dá para aumentar agora a lança. Eu sou o Harkaroth. Nossa, ajuda a gente a atacar Asgard? Eu aguardo o seu chamado. Ótimo. Ouviu isso? A gente só tem que chamar ele com Aguilar Horn quando der. Vamos voltar para Muspelheim. A gente pode voltar pelo portal místico de lá. Epa, fulpeado. Funcionou. Não acredito. Agora o Ragnarok está do nosso lado. O plano do Swart. Funcionou. As Valkírias atrapalharam um pouco. Mas aposto que a gente deixou o Odin preocupado. Ele sabe que vamos atrás dele. Pensa só. A gente vai aparecer em Asgard e o Ragnarok vai começar a destruir tudo. O Odin não vai ter chance. A gente vai vencer. A Groa tinha razão. A Groa não previu que vamos sacrificar por isso. Acho que ela só via as coisas maiores. Isso vai funcionar, certo? Deve. O Ragnarok está mais forte. Ae, olha aquele penhasco. O terremoto balançou tanto o lugar que formou uma borda. Mais das forças do Odin. Quer terminar o que as Valkírias começaram. Atrás de você, pai. Meu puta, saiu esse Bifrost. Isso é Bifrost. Estou aqui. Tem mais Valkirias? Tem mais Valkyl aqui.. F helo! GENRI conleta! Se eu vou terminar hoje, não sei, não sei quanto tempo falta. Então, você lutou em muitas guerras, não é? Acho que vai ter as luvas sinais só, não é? Sim, e a criatura não garante a nossa vitória. Certo. Outro terremoto. Esse lugar vai desmoronar se isso continuar acontecendo. Outro terremoto. Outro terremoto. Outro terremoto. Outro terremoto. Outro terremoto. Vou ter um pouquinho de Hmarrier. Gente, vocês vão ter que aguentar muito este jogo aqui. Nas lives, porque até eu fazer 100% eu não vou jogar outra coisa. Pra uns Bom, pra outros Nem tanto Porém Olha esse jogo, né, meus amores A qualidade A gente tem que voltar Você tá quieto Quer dizer Você tá sempre quieto, mas Tá diferente Achei que meus dias de batalha Tinham acabado Não, o jogo tá muito É gostoso se jogar, né É legal Tem muita porra Tempo que destruir o escudo Eita 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 Moça, esses caras nunca desistem O Ragnarok chegou Ele sabe o que significa para Arga Eita 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 Alca Vámonos! Tem vai-prost em você! Cuidado! Vamos embora antes que mais alguma coisa apareça. O portão fica depois dessa rachadura nas pedras. Vamos! Pai, eu sei que a gente tá fazendo o certo. O Ragnarok tem que acontecer. O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto e só vai aumentar. Vai valer a pena. A árvore onde o Ragnar tem um novo hóspede. Caras, como é que foi? E sim, minha utilidade pra um certo Vanir. Cabeça oca acabou mesmo. Olha, ele deixou a cabeça aqui. E a Bifrost é um status que, se você ficar apanhando, sua vida desce mais rápido. Sua vida fica azul. Aí se você levar um hit, desce. Mas se você ficar... Se você ficar... Você tem alguma coisa pra resolver? Agora já é o fim do jogo, gente. Se ele tá perguntando se tem mais alguma coisa pra resolver, é porque é o fim do jogo mesmo. Bom, é isso, então. O começo do fim. O fim do Odin. E depois? Um novo começo pro resto de nós. Adreus. Eu sei. É que eu tô ansioso pra ver todos os linos finalmente enfrentando ele. Elfos, anões e o próprio Hel. Acha mesmo que não se unir? Eles têm que se unir. Depois de tudo que passaram, eles têm. Não é? Quer fazer alguma coisa em Midgard? Sabe, enquanto ainda pode? A Freya e os outros ainda estão se preparando pro ataque. Temos tempo. Cara, sobre os oráculos das suas terras, você diria que eles manipulavam os eventos, tinham algo planejado? Não duvido que priorizassem seus interesses, mas pela minha experiência, as próprias profecias os enganavam. Cara, seria uma experiência específica? Espera um pouco. Acho que eu vi algo grande. Cara, o que disse antes sobre os oráculos das suas terras serem enganados pelas próprias profecias? Senti que isso veio de uma experiência própria, não é? Todos os exércitos devem estar nos reinos deles, esperando a gente soprar a Aguilar Horn, mas eu estava meio que querendo ver uns por aqui. Rapaz, quando as torres do reino se abrirem de uma vez, vivemos muitos. O Odin não vai acreditar. Não. O Odin teve várias vidas pra se preparar. Mesmo com a mentira de Groa, ele soube da verdade como Tílian. Não o subestime. Essas barracas aqui. É um discurso, hein? Motivador. A maior... Bem-vindos, Divalda. O Rio de Svini me falou do sucesso de vocês. Temos planejado de acordo. Bom, o que seria do Ragnarok sem o Ragnarok? Quem mais aceitou se juntar a nós? Vejo as Valkírias. É melhor ainda. Elas renasceram. Corpóreas e não corrompidas, graças a uma boa quantidade de magia banheira. São donzelas escudeiras agora. Legal. E o seu irmão? Ele teve sucesso. Os elfos fizeram uma tregua para enfrentar Asgard. Agora temos uma vantagem pelo ar e com um exército de réu na vanguarda. E o Sindri? Os anões vão lutar? Não tivemos mais notícias dele, mas ainda tem. E acho que temos o necessário para abrir caminho para a fera do Ragnarok. Bom, quando você diz assim, para que se preocupar? Eu quero achar a Sigrun. Ele olhando. A Sigrun tem um ar diferente. Não é essa. Não. O Mimir vai fazer algum comentário quando ele ver a Sigrun. Ela aí, ó. O capacete de ouro. Falei. Viva! Ah, sim. Eu não era eu mesma na última vez que nos vimos. Que bom que estão bem. Minha rainha, o exército de donzelas escudeiras será dividido para atacar a partir de Alfheim, Helheim e Midgard. Estamos prontas. Kratos, Atreus, Mimir, com licença. Ah, boa noite, então. Freya, já definiu como sairemos de Asgard? Se as torres são a entrada, espero que sejam a saída também. E se não forem? Bom, nós sabíamos do risco. Só falta uma coisa para o nosso plano. Um líder. Essa honra é sua. Você tem o direito a essa posição. E o respeito das suas tropas. E já enfrentou esse inimigo antes. Só a Sigrun ganha sozinha hoje. Eu consegui fazer o exército invasor dele ficar no empate. Essa é a nossa invasão. Um cerco ao terreno dele. Eu quero o nosso general mais experiente em campo. Pouco me importa a honra, muito menos profecias e campeões. Eu só quero que a gente vença. Freya. Eu sei o que estou pedindo. Só pense bem. Ela quer o Espartana, amor. Chega de pai e filho. Chegamos. Kratos, a sua tenda fica à direita. Atreus? A sua à esquerda. A minha? Um jovem guerreiro tem que ter seu próprio espaço, não acha? Acho. Nossa, valeu. Pense bem no que a gente falou. Me diga o que você decidiu de manhã. Com licença. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se hoje for a nossa última noite, eu gostaria de passar por ela sentindo algo além de ódio. Pode me contar uma história sua, bobinha? Nada me faz mais feliz. Quem sabe uma dança. Não acredito que a Sigrum é toda canceriana. Gente, a Sigrum é toda... Nem parece, né? Porque quando você enfrenta ela... É só uma pisada na tua cabeça. Agora vem o endgame. O endgame do God of War Ragnarok, viu? É, Kratos, é amanhã. Não tem como fugir. A droga da Everton. Posso dormir aqui hoje? Ih, que chatice. O bof querendo bater uma bronha. O filho vem querer empatar. Que ódio. Não, e ele ainda deita no meio da barraca, gente. Eu não entendi. Ele viu o tamanho do Kratos? Quem dorme de barriga pra cima? Eu. Eu não consigo dormir de barriga pra baixo. Ou é de lado, barriga pra cima. Faz dos peitos, né? Quem tem peito... Não quer ficar com ele amassando na cama. Se eu dormir, promete que termina amanhã? Claro. Agora, fecha os olhos. Era uma vez um espartano que matou. Eu vi um velho homem, um lenhador, de um vilarejo. Toda noite ele carregava madeira nas costas e entregava pro seu povo. As astoras eram pesadas. E ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia, ele derrubou as toras. Porque não aguentava mais o peso. E aí? O homem chamou a morte pra vir até ele. E quando... A morte chegou... Ele... Dormiu. Uma história nada com nada de um lenhador, da tora, do não sei o que. Acho que ele falou assim... Acho que ele falou assim... Ai não, esse velho aqui vai começar a hablar na minha orelha. Eu vou dormir logo. Que chatice essa história. Ai, só... Deu sono mesmo. Então... Deu sono mesmo. Deu sono mesmo. Quanto tempo? Eu era a única que entendia o meu senso de humor. Meu Deus, os demônios. Ah, não, gente. Esse daí não tem uma noite de sono, bicho. Ele não tem uma noite de sono. Toda vez que ele vai dormir, ele sonha com a esposa. O meu pedido te incomoda? A morte é uma parte natural da vida, meu bem. Só quero estar preparada pra quando chegar a minha hora. Nossa, aí ela carimbou a árvore que ela queria que ele cortasse, né? É, ela morreu do que essa piranha? Que até agora não explicou do que ela morreu. Nós, mortais, temos que fazer dessas coisas. Fico feliz por me ajudar com isso. Você tá quieto? Não tenho nada pra dizer. Bom, diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Eu teria escolhido outra coisa. Ah, é? Na minha terra, sepultamos os entes queridos. Me deixaria presa na terra por toda a eternidade? Ficaria perto de mim. Ah, que lindo. Meu corpo apodrecido reconfortaria você. Uma vez você tentou controlar o seu fim, não foi? Foi diferente. Em circunstância, sim. Mas não em propósito. Está se preparando para um futuro distante. Há muito tempo à frente. Eu quero um futuro melhor que vai existir sem mim, seja lá quanto for. Para você e para o nosso filho. Você quer dar no ar. Sempre estaremos juntos, Gretos. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Quando você se for essa parte de mim, também vai morrer. Vem a sua ausência. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos, apesar do inevitável. Abrimos nossos corações para isso. Quando a pira se apagar e você recolher minhas cinzas, espalhe-as do pico mais alto dos reinos. Você deve fazer isso por mim. Piranha também ama. A dor da perda prova que amou de verdade. Abra seu coração para o mundo como abriu para mim e você vai achar uma razão para seguir em frente. E nada da causa mortes. E nada da causa mortes. Abra seu coração para a sua vida. E nada da causa mortes. Nenhum beijo. de dente na vida, coragem. Ela ficou é com nojo, isso sim. O que foi? Está na hora. Vou te esperar lá fora, pai. Senhor. Senhor. Queremos voar para o combate com você mais uma vez, minha rainha. Eu também. Mas não como sua rainha. E sim como irmãs. Você está pronto? Sim. Eu serei o seu general. Será uma honra lutar ao seu lado na guerra, general. Isso, cara. Eu vou estar do seu lado. Literalmente. Então, quais as ordens? Para o templo. Ei, general Kratos. Tem uma coisa que você pode querer antes de ir para a guerra. Eu agradeço. Você viu o Sindri? Sim. Ele não está num bom momento agora. Mas quem é que está? Sinto muito, Luna. Eu sei que você e o Broca... Só me diz que você vai pegar o Odin. Me diz que você não vai deixar ele escapar dessa de jeito nenhum. Ele não vale. É isso aí. E se no processo você fizer um monte de buracos nele, em lugares onde ele nem imagina... Vou ficar muito agradecida. Ela faz a lança do Odin parecer um palito de dente. Brutal. E para o baixinho. É. Do que o carinha precisa? É, ajuda Saradão. Acha uma boa idéia sair sem estocar itens? General. General! General. General! General. E aí amig... General. Ah, é verdade, eu posso upar, né? O achado já tá tudo A lâmina Tudo Eita que a lança tem mais um nível, viu? Pra pegar Level 7 aqui, ó Atreus também tudo Eu vim pra essas terras Pra fugir do passado Começar uma vida nova Ah, blá, discurso Eu não quero essa guerra Já sofremos demais A profecia não nos guiou até aqui E nem vai vencer essa batalha Guerras são vencidas Por quem está disposto a sacrificar Tudo Se esse é o custo da vincância Que assim seja O Odin já tirou tanto De todos nós Os reinos já sofreram demais Não importa o preço Isso acaba Hoje Se eu pudesse ser consumido por chama Só pra incinerar o Odin Nem hesitaria Faria Faria isso sorrindo E com todo prazer Pelo Brock Gente Gente Ao suar da trombeta Estou de você E com todo Só de você Eu vou saber Eita, caralho! Prepare-se. A torre de Musrilhain caiu. E se agora o Odin for atrás de Niflhain? Querem deter o Ragnarok. Vamos parar as máquinas de guerra. Meu pai amado! Não é um bom começo. Espera. Ingrid, não temos tempo. Eu sei. Só espera. Meu Deus, a espada era a dele! A Ingrid! E aí? Podemos começar? Obrigada, Linguacicote. Vocês três, sigam. Atreus. Freya, comigo. Cuide das laterais. Vamos às máquinas de guerra. Por aqui! Em frente! Prost! Não pare! Cuidado! Você tá cheio de pai, Frost! É, tem as torres! Vangrimonda! Sabia que você vinha! A gente vai! Cuidado! Qual o próximo plano? Não temos outro plano. Nosso foco ainda é as máquinas de guerra. Vamos até a palha! Atrás da torre de Rath. Tem o Ragnarok. É a nossa única chance de derrubar o muro. A palha de Rindor? Dizem que só o Swart sabia usar. Espero que eu esteja errada. Bate com o esmudo! Atrás de você! Cuidado! Atrás de você! Atrás de você, cara! As máquinas de guerra. Vamos usar isso para arrebentar a palha e atacar a cidade com os nossos aliados. Um ato de desespero! Ótimo! Desespero é a nossa vantagem! Eu prefiro um gigante de fogo destruidor de reinos, mas desespero é melhor que nada! E aí? Aquela era vera. A nova rainha, a valquíria, o Dinho, o Dinho... E isso cumpre? Parece que sim. Vamos vos abraçar! Atrás de você, cara! Mas não, filho da puta É, bifrost, esse bifrost é um nojo Impressionante Oh, oh Toma pela esse forno aqui Vai tomar no seu forno Ataque vindo por lá Aqui em cima É bem-vindo, mas ele não veio com a gente de Midgard I am on gander Parecem assim, eu sou ótimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí ROT! Ah, não! Droga! Não pare! Pelo menos, vocês aí já estão... Pelo menos, vocês aí já estão... Não está adiantando nada! Os Enheriar voltam de Valhalla logo depois que os matamos! Lá se vão os repostos de Alphire! Estou de 200 céus kids! Eles estão fechando todos os portais, bicha! Parece que os gigantes, gigantes conseguiram. A serpente está diferente. Ele está diferente. Quando eu estava longe... Deixa para lá depois. O Elo dos Enheriar com Valhalla. Vou rompê-lo com as minas irmãs. Val... Ainda nada dos anões. O Sindri não vai decepcionar. Vamos confiar nele. Chute quem puder. Vamos para a torre de Svart of Hire. Qual é o plano? Como a gente vai romper o mundo sem Ragnarok? As máquinas de guerra. Ah! A gente está bem desesperado então, né? A gente está bem desesperado então, né? Prepara um escudo! Teste para o suporte. É muito longe! Cuidado! Você está cheio de Maicross. Esquerda! Estão chegando! Droga! O Rasnaropa devia estar aqui! Por que ele não veio? Eu preciso que ele saia bem! Eu preciso que ele saia bem! Ali! O pilar em que ele está parece frágil! Eita lá! O Fenrir destroçando! Não! A Valkyria seguiu eles pela fenda do reino! Sua amiga, ela... Ela vai ficar bem! Temos problemas maiores que esse! Mesmo se a gente romper o muro... Talvez seja melhor de cima! Melhor pra quem? Os anões chegaram! Muito bom, Cindy! É só o Cindy! Eu sei! Estou atrasado! Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso! Sim! Pode parar! O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra! Eu pedi que destruí elas! Antes de fazê-los! Temos que os salas da falha! Sei! E depois os anões vão limpar a bagunça do gigante! O Ragnarok! O Ragnarok! O Ragnarok! Finalmente apareceu, hein? Agora vai ficar um pouquinho roubado! E agora? Vai, Cindy! Esse momento é seu! Você não vai mais usar a gente! Nossa! A picornada... Global! O olho dele... O olho dele vermelho, gente! Desse jeito, não! Não! Não se deixe abalar por isso! Não se deixa! Quem são eles? Me diga, de anos! Odin acolheu eles! Mas não deviam estar aqui! Não são soldados! Odin convocou eles para morrer! Se tiver guerra no Brasil vai ser a mesma coisa! Chamou qualquer brasileiro, meu amor! Que serviu ou não! Vai de beise! Vocês são homens, né, amores? Então vocês vão ser convocados! Eu sou mulher e eu não vou ser convocada! Beijinhos da Anitta! Fiquei lá na frente, hein? Então... Fazer o zarpo! Filho... Escute bem! Você sente a dor deles porque você é assim! Então nunca sacrifique isso por ninguém! Eu estava errado, Atreus! Eles soltam fagos para quem, gente? Estava errado! Abra o seu coração! Abra o seu coração para a dor deles! A mesma coisa que a Casseio falou para eles! Eu era desejo da sua mãe! E o meu também! Hoje... Hoje... Seremos melhores! Mas... O que a gente faz? Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer! Isso sim! Vamos matar... Por que você parou? O Ragnarok está aqui! O Odin está bem onde nós... Vamos deter, Odin! Mas não viemos aqui para sacrificar inocentes! No meio da guerra, um papinho! Nós vamos romper o muro! Na falha de Rintor! Com que exército? Eu e o Atreus bastamos! Isso é suicídio! Talvez! Mas vamos morrer buscando justiça! Não vingança! Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber! Gente, o Sindri está... Está sangue no olho! Vocês... Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro! Pode deixar com a gente! Eu e a Freya vamos tentar... Desacelerar o Ragnarok! Antes ele estava controlado! Então tentei conversar com ele! O Odin não vai escapar! O Odin não vai escapar! Vai se escapar! Eu juro que... Eu sei! Vou conseguir aqui! Mona no meio da guerra... Não absolutely! Não! Não! Proteja ele! Eu vou ajudar quem estiver preso! E encontro você na falha! vai vai a Deus e o cindri não tá raciocinando o cindri tá o cindri tá só assim ó sangue no olho e toma cuidado e fica atrás de mim o arco não tirando mais nada, meu deus ai posso só dizer que não pode cala a boca e luta erva drift erva 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 ae erva Transcrição e Legendas Pedro Negri